A gente começa hoje falando de atlético, falando um pouco mais sobre o técnico Eduardo Cudê. A gente está conhecendo um pouquinho melhor o jeito dele, né? E uma coisa que a gente já descobriu é que ele buscou inspiração em ex-treinadores do Galo. Em campo, o esporte é coletivo, mas ali, bem na beirada, as disputas são individuais. Técnico. Função tão solitária e disputada que limita a boa relação com os outros colegas de profissão. Foi pra cima do clope, ó. Mas, claro, há exceções a essa regra. E olha, dependendo de onde você veio, as amizades não são tão raras assim. Temos uma relação muito próxima, Chacho e eu. Não posso ser imparcial com uma pessoa que quero bem. Primeiro ele foi meu jogador no Colom de Santa Fé. Depois criamos uma amizade e ele nos visitou no México. Fomos trocando ideias e temos uma forma muito parecida de ver o futebol. Ou seja, não é só a língua que os une. As inspirações de Cudê no futebol vêm de argentinos, que recentemente comandaram o Atlético. O professor Cudê tem um grande trabalho também, um trabalho muito intenso, cobra muita intensidade, como o São Paulo também cobra nas suas equipes. Um grande treinador. Um grande treinador que... É um grande treinador. Um treinador que, pra mim, pessoalmente, ajudou muito pra poder conversar, pra trocar mais ideias. Tem que intercambiar coisas. Ano passado, essa troca de experiências ajudou na vinda de um outro treinador, também argentino. Já acompanhava o turco desde a época em que trabalhei com o Eduardo Cudê no Internacional, que se dizia um discípulo, um dos discípulos do turco. Um mentor, que participou ativamente do primeiro trabalho de Cudê como técnico, lá no Rosário Central, da Argentina. Esse é o primeiro trabalho com um pouco de tranquilidade, porque ele era muito impulsivo. E olha que ele ainda segue aconselhando, mas dessa vez, no Atlético. Em dezembro ele falou comigo, estávamos falando do Atlético. Me perguntou da instituição, do clube, da diretoria, de todos. Aí eu dei os meus melhores conselhos, a minha opinião. Essa relação recente entre Atlético e argentinos tem sido vitoriosa. Dois dos últimos três títulos mineiros foram levantados por eles. Aí eu pergunto, pura coincidência? Eu não vejo uma escola argentina especificamente, mas é lógico que os treinadores que vêm do futebol argentino, ele tem características ali em comum, de uma forma geral, né? Que é o jogo mais passional, é um jogo de mais intensidade. Antes de treinar o Atlético, os três tiveram trabalho reconhecido na Liga Espanhola. O fato é que os treinadores argentinos, eles conseguiram uma penetração no mercado internacional antes dos treinadores brasileiros. A formação desses profissionais na Argentina é muito bem feita. Prova disso é o atual campeão do mundo. A Argentina tinha escalone, mas numa comissão técnica formada por outros três ex-jogadores da seleção. E isso foi fundamental. O importante é que as pessoas saibam que não sou só eu, mas qualquer outro treinador quer sempre fazer as coisas bem. Eu estou muito feliz de estar aqui. Então, fica a pergunta, onde essa troca de ideia de argentinos pode levar o Galo? É, e o Atlético do Eduardo Cudê joga domingo, né? Contra o Tombense, jogo às 11 horas da manhã, com transmissão ao vivo do Premier. Bora lá para a cidade do Galo conversar com o Emanuel Araújo, porque a gente está na expectativa, né? Se o Cudê vai repetir o time da estreia ou não. E também porque eu fiquei sabendo, Emanuel, que tem jogador importante voltando aos treinos, né? Pois é, se trata do Christian Pavon, argentino, opção de ataque para o Cudê, mas que dois dias antes da estreia se lesionou. Então, ele está fora, está aos cuidados do departamento de fisioterapia, tratando dessa lesão do adutor da coxa direita. Ele ainda não tem prazo para voltar, mas vê assim, como você está acompanhando agora nas imagens, vê o jogador correndo em campo já dá aquela tranquilizada, aquela paz no coração do atleticano. E por falar em tranquilizada, do lado financeiro do Atlético, também as coisas vão sendo construídas para esse caminho da harmonia. Afinal de contas, a gente vale lembrar que o Rodrigo Caetano falou, admitiu no início do mês que é o 13º, os salários, além dos direitos de imagem dos jogadores, estavam todos atrasados. E ontem, no evento aberto para a imprensa na Arena MRV, o Bruno Muzi, que é o CEO da Arena e também do Atlético, explicou que ainda falta pagar e aquilo que já está quitado entre os atletas. Vamos ouvir. Todos sabem da dificuldade que o clube vem passando pelo endividamento elevadíssimo. A gente está, na verdade, com só o 13º atrasado, as imagens foram pagas. E a minha expectativa é que até o final do mês, início de fevereiro, a gente coloque a casa em ordem para a gente deixar tudo organizado e levar até o momento da SAC, deixar tudo organizado. O Galo entra em campo no próximo domingo, às 11 horas da manhã, diante do Tombense, lá em Moriaé. Lembrando que o Tombense, pelo menos neste Campeonato Mineiro, não está usando o seu estádio lá em Tombos, que é a cidade onde o clube está sediado. E o Galo viajou hoje, fez um esquema especial de viagem, foi de avião até Juiz de Fora, que é uma cidade já melhor estruturada, tem aeroporto, para evitar um desgaste excessivo dos jogadores. E depois segue de ônibus até Moriaé. Uma viagem ali de entre duas, três horas de distância. Mas eu queria começar a abrir aqui o noticiário do Atlético, falando de uma notícia aí que pipocou hoje. Eu queria a opinião de vossas senhorias, a respeito dessa possível perda do Galo de Mara Oliveira. Caleb. Caleb está sendo sondado pelo Fortaleza de Juan Pablo Voivoda, técnico que era benquista pela diretoria do Atlético, para ser o treinador nessa temporada, mas acabou fechando com o argentino Eduardo Cudê. Então o Fortaleza, clube cearense, estaria interessado nesse jovem meia do Atlético, o Caleb, que começou como titular naquela partida diante da Caldense. Digamos assim que não decepcionou, mas também não foi um dos destaques, né? Seria uma grande perda para o Atlético, de Mara? Não seria, e até surpreendeu a entrada do Caleb no jogo como titular. Talvez aí, e o Lélio sabe muito bem disso, e todos nós sabemos que muitas das vezes é necessário mostrar o que esse jogador pode fazer aí quando você tem alguma proposta. Agora talvez eu consiga entender por que ele entrou como titular, porque foi uma grande surpresa, e ninguém aqui, entre aspas, é bobo, a pessoa entrou de titular e surpreendeu todo mundo. Não, vamos dizer assim, ele não fez nada contra, né, no futebol. Não comprometeu. Não foi antético. É, mas não comprometeu o jogo do Atlético. Mas também não acrescentou nada, assim, de algum jogador que a gente pudesse ver de forma melhor. Você sabe, Edmar, que hoje eu até comentei brincando com o pessoal aqui, porque aí o Caleb começou como titular lá na Independência, e aí hoje surgiu esse papo de que Fortaleza estaria interessado no jogador. Aí eu fiquei pensando, naquela escalação do Atlético, diante da Caldense, a única surpresa, né, porque como o Galo vem aí com seis reforços, o Kudê poderia colocar qualquer equipe em campo, fazer diversos testes. Eu acho, inclusive, vai ser até um segundo tema que eu gostaria de trazer para o debate daqui a alguns minutos, sobre o possível time aí do próximo domingo. O Caleb foi uma grande surpresa como titular. Aí eu já fiquei pensando assim, gente, será que não colocou ele para, sei lá, aparecer, fazer ele aparecer, para as pessoas verem como é o futebol do Caleb jogando pelo Atlético? O que você acha, Lélio, a respeito dessa história aí do Caleb, Fortaleza, começar como titular? Olha, é um abraço, Gabriel, mas eu acho que não. O Caleb, ele é utilizado nos profissionais do Atlético desde 2021. Desde 2020, pelo Sampaoli, para falar a verdade, né? Então, ele já tem uma rodagem, já entrou, já ajudou o Atlético a modificar o panorama em jogos. Eu me lembro muito bem de uma virada sobre o Santos aqui no Mineirão, inclusive com o Nátio fazendo dois gols, né? Um de pênalti, um outro que ele já ia perdendo pênalti, mas o goleiro deu rebote, ele fez o gol na sequência, em que o Caleb foi importantíssimo. E ano passado, ele foi também utilizado pelo Kuka. Então, já é um jogador que tem uma certa rodagem. Eu não abriria mão, principalmente porque a gente não sabe se houve ou não aí uma solução para o caso do Natan. Mas um jovem jogador como o Caleb, certamente ele necessita de ter mais tempo em campo, né? Então, poderia ser interessante, dependendo do que estiver pensando o técnico Juan Pablo Voivoda, da equipe do Fortaleza. Mas, eu com sinceridade, não abriria mão neste momento do Caleb. E aí, Raul? Só para colocar, né, o Lélio, ele está no setor que tem uma concorrência muito forte, né? Patrick, Gorgomes, Iorra, Zaratio, entre outros, né? Que são aí jogadores com nível técnico também. Óbvio que ele foi aproveitado em vários. Eu até levantei hipóteses, quando eu vi ele na escalação, né, como titular, de que talvez, como a gente não está acompanhando os treinamentos, né, que talvez ele estivesse treinando muito bem. Mas eu, o que também não quer dizer que ele não comece como titular no próximo jogo. Mas, assim, quando eu vi a proposta, né, e aí, ele não era um jogador que vinha sendo aproveitado tanto assim para a gente ter essa noção, eu imaginei que o aproveitamento dele pudesse ter a ver com isso. Até porque a gente sabe que o Atlético precisa de dinheiro, né? Mesmo que ele já não tenha hoje a totalidade dos direitos do Caleb, é um jogador que poderia render algum dinheiro, né? E aí, Rafa, você acha que se viésse uma proposta, seria uma boa vender? Eu gosto do futebol do Caleb, sabe? Apesar de que teve aquele jogo, né, Lélio, 2020 contra o São Paulo? É, mas aquele lá foi a estreia, né? E foi a estreia dele. E ali, porque fica marcado, né? Ali botaram o moleque na fogueira num jogo importante com o Atlético brigando. Pela liderança e título do Campeonato Brasileiro, e ele não foi bem. E até a mudança de esquema que fez o São Paulo ali naquele dia. Na quarta-feira à noite, no Morumbi, com o São Paulo voando naquele momento. Pois é. E o Atlético com vários jogadores, né, no departamento médico ou voltando após infecção de Covid, né? Justamente. Então, assim, apesar de ter esse ditado do a primeira impressão é a que fica, muito pelo contrário, o Caleb em outras oportunidades, ele mostrou um bom futebol. É, surpreendeu a todos, obviamente. A gente ficou assustado, sábado passado, né, de quando vimos o Caleb titular. Mas é aquela, né, sabendo que precisa de, talvez, ali, uma peça nesse meio campo, não tá definida essa questão também do Natan, teria que ser uma boa grana pro Atlético abrir mão do jogador neste momento. E pelo que foi informado, né, o Fortaleza tava tentando um empréstimo do Caleb, ele tem contrato com o Galo até o final de dois mil e vinte e quatro, né? Até dezembro de dois mil e vinte e quatro. E lembrando que o Caleb, ele foi comprado do São Paulo, né? Exatamente. E o São Paulo, no balanço de dois mil e vinte e um, ele foi informado de que já tinha sido vendido parte do Caleb. Cinquenta por cento por quinhentos mil reais. Então, assim, teria que ter uma boa compensação financeira pra liberar o atleta. O Fortaleza tá sondando e tá querendo pôr empréstimo. Então, nessas condições, eu não abriria a mão do atleta. Se fosse uma boa grana e tal, aí já poderia ser estudado. Olha, se tudo transcorrer de uma maneira que a gente espera, né, normal com o Atlético passando pelas duas etapas classificatórias até a fase de grupos da Libertadores, o Atlético pode jogar aí quase oitenta jogos na temporada. Então, eu continuo vendo como jogador útil, versátil, que pode atuar como segundo volante. o Atlético acabou abrindo mão, inclusive, do Jair, né, para o clube de regatas Vasco da Gama. Eu repito aqui, eu ficaria ainda com o Caleb, se a gente levar em consideração que o Rubens, ele é uma opção para a lateral esquerda, né? Sim. Então, vamos aguardar aí o que vai acontecer. Lembrando que ele treinou hoje, né? O Caleb treinou. Normalmente. Exatamente. E o Lélio abriu um bom gancho aí para o segundo assunto que eu queria comentar aqui, a respeito do Rubens. O Rubens deu entrevista coletiva hoje lá na cidade do Galo, antes do time viajar para a zona da Mata, e ele foi perguntado, né, sobre como estão sendo os treinamentos dele, qual a posição que ele vem sendo utilizado, porque essa já é uma discussão que já temos há meses aqui, né? Onde o Rubens vai jogar? Porque ele é um meia de origem, mas principalmente no ano passado foi muito utilizado na lateral esquerda, principalmente com as lesões de Dodô, primeiramente, já no início do ano, e depois do Guilherme Arana. Nesse ano, o Arana ainda está lesionado, o Dodô, teoricamente, é o único ali da posição, foi titular contra a Caldense, e o Rubens corre aí para ser um bom competidor aí com o Dodô por essa lateral esquerda. E o Rubens, ele afirmou que sim, vem treinando nos treinos do Kudê na lateral esquerda. O Rubens está sendo preparado para ser um lateral esquerdo do Atlético em 2023. E na minha opinião, assim, pelo que eu estou entendendo, eu acho que o Rubens vai para o jogo domingo. Ele será testado na lateral esquerda pelo Kudê no domingo. É, foi até uma hipótese nossa, né, nos debates, de ter o Rubens começando como titular, acaba que aparece o Dodô no onze inicial do Kudê, sábado passado. Mas é um garoto, sim. Também foi surpresa, né? Foi surpresa. Porque o próprio, ele acabou sendo revelado durante a semana, que o próprio Kudê e a diretoria do Atlético havia convencido o Rubens de que seria melhor ele disputar uma posição na lateral do que no que é dele de original, porque ali ele tem muitos para disputar com ele. Então, o Atlético, nesse momento, precisava mais dele pela lateral. E ele não apareceu na escalação, mais ou menos isso. Pois é, fazendo uma repassada, então, pela escalação do Atlético, contra a Caldez... Ô, Gabriel, só pra falar aqui, quem falou isso pro Gabriel, é só pegar pro Gabriel, pro Rubens, só fala aqui, olha só os seus jogos ano passado, quando o Cuca, principalmente, o colocou como meia. Dá uma olhada aí. Verdade. Ele vai chegar à conclusão que ele ficou muito aquém das possibilidades. E como lateral esquerdo, ele teve um momento muito bom, principalmente quando o Guilherme Arana teve que servir à seleção brasileira. Depois não teve, não manteve o seu nível de jogo, mas eu acho que descobriram a sua posição. E é lateral esquerdo, viu, Rubens? É isso aí. Eu acho isso interessante porque há diversos jogadores que nós assistimos entrevistas, ouvimos falando, ah, quando eu comecei a jogar futebol, por exemplo, um atacante, quando eu comecei a jogar futebol, eu era o zagueiro. Até goleiro, você sabe. Era um lateral, não sei o quê. Ah, mas ali na base, quando eu fui jogar copinha, o técnico pediu pra eu mudar, e ali eu me identifiquei com aquela posição. É difícil hoje em dia a gente ver um jogador já no profissional, num grande clube como o Atlético, mudar de posição, né, Dimara? Mais ou menos, né? O Lely vai lembrar bem da história do Mancini, que já era consagradíssimo, né, pela posição que ele tinha, que era lateral, e quando ele vai pra Itália, ele passa a jogar mais à frente, né, Lely? Quase como um meia, né? É, é como um atacante, né, praticamente. E ali que ele apareceu mesmo, e foi observado pela seleção brasileira, e virou o que ele virou, né? É, e quem inventou isso, praticamente, para o Mancini, foi o Lever Kulp, né? Quando aqui, muita gente, a nossa, olha o Levi inventando. Ele colocava o Bosco como lateral pela direita, e avançava o Mancini fazendo duas linhas de quatro, mas, é, aqui era o Burro com Sorte, Levice, enfim. O pessoal não sabe enxergar a competência num treinador, né? Nem sempre significa, tá, o título é sempre muito importante, mas você também precisa enxergar virtudes num camarada. Como, principalmente, o Lever Kulp. É, e isso aí, começa com ele no Atlético, e no momento em que, é, é, ninguém dava muita bola pro Mancini. E depois, com o Geninho, aí sim, ele deitou e rolou de vez, no Campeonato Brasileiro de 2002, e acabou vendido pra Itália. Eu lembro também do Richarlison. Não sei se me falha a memória, o Richarlison ali em 2013 e tal, era um meia, mas ele também chegou a ser usado na lateral esquerda. É, o Richarlison. O Richarlison, o irmão do Alexandro? Isso. É, ele era um volante, né? Que depois passou a ser já um lateral esquerdo, mas ele já jogava, quando veio pro Atlético, nessa posição, viu? Era meio que um polivalente, né, Léo? O Richarlison era... Sempre foi. Todas as funções dentro de campo, né? Sempre foi. E um outro exemplo mais antigo, o Cafu, né? Que era meio campista, e o Tele Santana falou, amigão, recua um pouquinho, vai pra lateral. É, a respeito desse jogo de domingo do Atlético diante do Tom Bense, é... Acredito demais que o Kudê fará alguns testes, alguns jogadores que começaram no banco irão começar titulares, e tem um trio que eu queria muito ver jogando com a camisa do Galo no domingo e como titular. Edenilson, que já tinha começado diante da Caldense, é... Patrick e Igor Gomes. Acredito que os três têm grande chance de começar titulares no domingo. Galo, Galo. Galo, Galo. Galo, Galo.